Mais uma menininha! Precisa passar mais um helebo Ok, minha gravação é brilhante Então eu sou o meu filho de idadeiro, do que eu vou fazer, é que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer o meu filho de vinho, eu vou fazer o meu filho de vinho. Eu vou fazer o meu filho de vinho, eu vou fazer o meu filho de vinho de vinho. Alamã, é, Himalaia Salte, Olívia Olia, Então é o livro, olha, é a besta, a não é, ó, intenso, não perde nem, né? Ou é pouco, dentro é Mickey Fint, e aí ó, pouco, mimar, ó, maionese, é o mais. Imar, ó, é o mais, o sítio, ó, e ó, e ó, pouco, e mítio, ó, e ó, é, Félix, ó, mítio, espaguete, ó, mimar, ó, ústio, ó, é, o sítio, ali, quando eu te vou. O que é, dentro é perfeito, onde não teisyun, dar? Dentdrá só o goto, eu o yourjinha, Félix, Pobit, Patinha, Félix Jélica hyacfera. Cê no, só ré, desse, pá, desse, cai, mimar, o, Mimar, ó, só, ó,εί, nee, ni annóte dirum, antikizo, pecê, aqui tu é, do Drica Enguvin, do velha Rélevi, Drica Envindo velho, eu vou ali pôr e droga, eu vou ali Brunello de Botacino o que, ó, o Gleminha, a tem moto e moca, Mickey e Beto, eu não roda dentro, olha, cocos, olha olha, 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 Mickey e Beto, oi, deixa eu te mostro oi, 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 oi Drica Enguvin, oi que é em Vim Glós, e aquele negócio de favorito Ciao, monga monga vim Glós, some onde vai lá no Ana mesmo, e o ora da dele, e a Drica Medena Oi, e barrels a minha perguntinha, bota oa, sei fiz que moça fliga, daqui fiz, ah, vim que robar é,саき mas fui a estava, para o restaurante da et است, eu vou atender essa ré, nós nem hundo a roddestra Eles são velhos, velhos de lenque, eles estão quinta e pouca minuto, o jodeta é. Quando os cabininhos ficam velhos, eles são russos, homens do vinho e rossos, eles são velhos, bebem só gotos, são do capim, de mato, de fru, a bafata do oço aí sim, mongaou. Eles são velhos, fó, fó, mim, bambita, interminente, interce, fó, 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 angeliano de hoje. Eu, é, a bambita, ela é brunete, ele, rapodeu, ó, e o homem, e o efec, É só, eu, o, eu, a bambita é interminente, se fó não, ele, se fó, mifó, bambita, gilvênite, eu não sei o que é o senhor. Eu sou um homem de 10% de maldade que eu deixo. Então, eu não sei se eu não me ensinarei. Eu não me enroquei, eu não me enroquei, eu não me enroquei. Ok? É, 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 é. Tchau, belo, pula, 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 pula. Pula, 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 pula.